Pode louvar. Dá-me mais gratidão por tudo que a vida. Glória a Deus. Tua graça em meu coração. Deus abençoe. Graça em fim mais grato a ti. Glória a Deus. Mais consagrado que não faz mim, Senhor. Mais humilhado cheio de amor. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos agora neste momento alto de fé para batizar o nosso irmão Ezo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso irmão Ezo. Você crê no matismo com o Espírito Santo? Sim. Você crê na ressurreição dos mortos? Amém. Você crê que Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ressuscitou? Crê. Você crê que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Amém. A sua confissão diante de Deus, diante dos anjos que nos assistem, diante dos irmãos da igreja, em público é o pastor Carlos e o pastor Miele que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa aqui já foi nessa outra. Aleluia. Aleluia. Vai, irmão. Aleluia. Segundo. Glória a Deus. Seu coração a santidade e a paz e a fé o look se mexe com só a salão Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Mas grato a ti, mais consagrado, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio, aleluia, faz-me, mais grato a ti, mais grato a ti. Matriz, você crê no matriz, no Corte do Santo? Sim. Você crê na ressurreição dos mortos? Sim. Você crê que Jesus morreu no terceiro mês ressuscitou? Com certeza. Você crê que um dia ele vai voltar para buscar a igreja? Sim. Diante de Deus que está nos céus, os anjos que a nós assistem, em termos da tua igreja, eu, das cocavo, eu toque por nele, que abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Sejam os bons, irmãos! Boa glória! Aleluia! 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 As minhas graves, Se por mim, o que ninguém poderia fazer? Aleluia! A Jesus! Boa glória para ti, Senhor! Estou lembrando do meu, bora. Aleluia! Aleluia! Estou lembrando do meu. Aleluia! Mais grato a ti, mais grato a ti. Muito obrigado, paz-me, Senhor, mas o melhor do ensino. Oh, Jesus maravilhoso, isso é muito mais. Aleluia! Mais grato a ti. Aleluia! Meu irmão Carlos, você crê no batismo com o Espírito Santo? Sim. Você crê na ressurreição dos mortos? Sim. Você crê que Jesus morreu no terceiro dia ressuscitou? Sim. Você crê que um dia Jesus vai bater para o rei do trânsito da igreja? Certei. Oh, glória! Gente do Deus! Líada dos feijos que é no Brasil e da creta presente a testemunha. É o pastor Carlos, juntamente com o pastor Migueli, que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, bom dia, que batizamos em nome do Pai, do Espírito Santo. Glória! Glória! Aleluia! Aleluia, meu Deus! Glória! Glória! Seu Deus, nós vamos descer, bendito seja o teu sangue, glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, 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 gl você quer que um dia você vai voltar para a igreja diante de Deus diante de Deus e diante da igreja em testemunha com tua convicção diante de todos eu estou calmo com costume ele que batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Aleluia 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 Aleluia, meu Deus. É, mas qual a língua é a capa? Seu nome é Camilla. Vem, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Á, á 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 Obrigado, Senhor. Camila. Glória. Camila, você crê no matrínio com o Espírito Santo? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê que Jesus que morreu no terceiro dia ressuscitou? Você crê que um dia Jesus vai matar para arrebatar a igreja? Diante de Deus que está no céu. Diante dos anjos que a nós assistem. Diante da igreja e testemunha de teu testemunho vivo. Que é o pastor Carlos, juntamente com o pastor Nelly. Te batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. 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 Eita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deita, Jesus. Beita, Jesus. Aleluia. 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 Eita Jesus! 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 Se desse sangue lavado Mais alvo que a neve Seria Daniele Daniele Você crê no batismo com o Espírito Santo? Eu creio Você crê na ressurreição dos mortos? Eu creio Você crê que Jesus morreu, mas é o terceiro dia, ressuscitou? Eu creio Você crê que um dia Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja? Eu creio Diante de Deus que está nos céus Diante dos anjos que nos assistem A igreja em testemunha presente Diante da tua confissão Eu, pastor Carlos, juntamente com o pastor Miele Te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 Pois é boa Como hoje a verdadeira Em obração de amor Eu tudo Eu tudo A Deus Eu sou um salário Em Cristo Vim Voltar O Deus se for O Santo Do céu Vem nós Amém Obrigado mesmo Gostei dos obreiros Meus irmãos Gostei da atitude de todos Principalmente dos obreiros Os auxílios Vão trazendo desse jeito Os que estavam aqui Auxiliando, o pastor Segurando aí Organizando Eu quero agora só Gratidão Parabenizar A todos os batizados Agora vocês são membros Eu preciso que vocês Não demorem muito Chegou em casa, já faça isso Me manda o nome Completo de vocês Eu preciso mandar Para a secretária E a secretária vai fazer O certificado Na realidade já está pronto O certificado de batismo Só colocar o nome de vocês E a data Porque tem gente Que não lembra A data que foi batizada E a gente dá certificado E você guarda Você vai ficar Ela é bem bonitinho Eu vou pedir para colocar em ata Esse batismo de hoje Para também ficar lá Porque é um dia que você perder Pastor, eu não lembro o dia que eu me batizei Nós vamos lá Opa Foi tal dia Foi batizado E aí vocês vão ter um certificado À noite No curso de Santa Ceia A gente entrega O certificado de batismo Para vocês E faz a oração E vocês vão estar recebendo Esse certificado De batizado A partir de hoje Vocês são membro Do corpo De Cristo Faz parte Do corpo de Cristo Na íntegra Então Deus abençoe Eu quero parabenizar A atitude A disponibilidade A fé E a coragem De vocês Pois está Desejosos Pelo batismo E também Por Essa convicção Que Quer morrer Para o mundo E viver Para Cristo Olhe para essas águas Porque O velho Carlos Está lá morto Todos Vocês que se batizaram Ficaram Seputados Nas águas E quando vocês Se levantaram Se levantaram Nova criatura Então Deus abençoe vocês Nós vamos agradecer E depois nós vamos tirar foto Tirar foto com a gente Pastor Os irmãos Quem quiser tirar foto Ficar na memória Está na memória Eu vou tirar do meu também Que eu sempre guardo As fotos De muitos batizados Têm no celular Para ficar guardado Como lembrança Como Um memorial Que vocês fizeram Vocês sabem por que Que quando Deus Abriu o rio Jordão Deus mandou Colocar doze pedras Deus abre o Jordão E diz Josué Coloca doze pedras Como um memorial Quando os filhos De Israel Perguntarem Por que essas pedras Aqui Você diz pra ele Foi quando Deus Parou o Jordão Pra gente passar Foi a memória As doze pedras Era a memória Então quem disse Que não pode guardar Uma foto Como memória Um retrato Vamos mais antigo Quem disse Que não pode Guardar a foto Como memória E alguém perguntar Foi isso aqui Foi no dia Que eu me batizei Memória É um memorial Ah então Deus é muito lindo Pra isso Então Que vocês possam Lembrar desse momento Na vida de vocês E viver Esse momento A partir de hoje Aproveitando Todos os benefícios Todas as responsabilidades Que vocês têm Na obra de Deus E eu desejo Uma boa sorte Né A glória de Deus Pra vocês Que vocês cresçam No ministério Cresçam na chamada Que Deus tenha um projeto Muito lindo Na vida de todos vocês Aqui Se depender de mim Vocês vão continuar Crescendo Com a glória de Deus Tá bom Vamos agradecer O Senhor Neste momento Em oração Deus abençoe Depois nós vamos tirar As fotos Com os irmãos Senhor Deus E amado Pai Muito obrigado Senhor Por esse batismo Nesta manhã Ó Deus Temos essas vidas E seja com a tua igreja E seja com a tua igreja Muito obrigado Por tudo Em nome De Jesus Irmão Uma única palavra Um Dois Três Quatro Cinco Seis Deus criou o homem No sexto dia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Jesus Jesus Transformou Vocês Em vinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vocês estão sendo Transformados Hoje Isso é muito forte Essa bíblia A gente pensa demais Então Deus cumpriu A sua ordenança Com vocês E vocês Transformaram Da água Nova criatura O melhor O melhor vinho O melhor vinho Se transformaram O melhor vinho O número seis É o número do homem E aí Se transformaram Por que não O número sete Porque o sete Já está em nosso meio Jesus O sete é dele O número sete é dele Então a gente está conosco Amém Deus abençoe Vamos tirar foto agora O número sete é dele O número sete é dele O número sete é dele